Maconha, no terminal rodoviário da cidade de Cajazeiras, que fica no sertão do estado. Tá aí a foto das pessoas que foram presas. Essas prisões, gente, aconteceram depois de denúncias anônimas. A droga estava escondida em duas malas. De acordo com a polícia civil, as duas mulheres que foram presas aí, elas faziam o transporte da droga. E aí elas estariam transportando essa maconha para o Rio Grande do Norte, aliás, do Rio Grande do Norte para Cajazeiras. E um homem estava esperando as duas lá no portão de desembarque. E aí esse é o homem que aparece na foto, ele foi preso. Ele tinha sido contratado para fazer o transporte das duas mulheres. Os três presos e a droga apreendida foram encaminhados para a superintendência de polícia civil lá de Cajazeiras. Tá aí uma grande quantidade de droga, de maconha, né, que estava sendo trazida do Rio Grande do Norte para Cajazeiras. Mas a polícia pegou. E um casal...